Ontem voltei pra casa cedo da manhã Ninguém sorriu, ninguém comprou a minha história O sol batendo na mesa do café Não sei se eu consegui me explicar muito bem Virei a madrugada com os meus amigos E com essa garota que eu conheci Olhando o céu, olhando o céu Olhando o céu, olhando o céu da noite Olhando o céu da noite Ela falou que o dia é sempre igual E o céu da noite é só mistério e fantasia Hoje eu saí, voltei só de manhã Ninguém me viu e fez perguntar sem sentido Porque eu me apaixonei pela garota Pela garota que refere o céu da noite Virei a madrugada curtindo ela Longe de tudo que não nos fazia Olhando o céu, olhando o céu Olhando o céu, olhando o céu da noite 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 Vou me mandar pra nunca mais voltar sem avisar Que é pra ninguém me procurar Fiquei perdido pela garota Pela garota que prefere o céu da noite Virei a madrugada na cama dela Pela janela Pela janela a gente pode viajar Olhando o céu, olhando o céu Olhando o céu, olhando o céu Olhando o céu da noite Olhando o céu da noite O fim do dia é sempre igual O céu da noite é só mistério fantasia Beleza, então acústicos desvalvulados Mais uma vez aqui no radar, mas fazendo um radar especialíssimo Cara, a gente tava falando sobre essas paradas todas de gerenciamento de carreira e tal E de repente esse disco que vocês fizeram é uma prova também de aquela ideia mais rock Que um disco não é um produto pra lançar uma vez por ano E balançou um, acabou virou um ano, lança outro Dá vida pro disco, tornar o disco uma coisa mais especial também Essa ideia de segurar, trabalhar por mais tempo, fazer vários clipes a jogada toda Ah, com certeza, cara, e é um lance que é possível de se coordenar melhor hoje em dia Então a história de tu ir produzindo música por música, single por single É bacana porque tu acaba naturalmente gerando mais notícias Em torno de cada canção, de cada música Ao invés de lançar, tipo, ah, o disco tá lançado e aí tu aparece dois anos depois pra lançar um outro disco Meio que no fim das contas, a forma como hoje tudo é realmente ao natural já é descartável E já passa numa velocidade absurda Então é legal, assim, a gente ir tratando o disco fatiadamente mesmo, música por música A gente escolhe ali, pô, vamos lançar essa música, vamos lançar esse clipe Vamos falar sobre essa temática, assim como tá sendo o efeito agora Só o efeito dessa química acelera o coração Então a gente tá nessa ideia, assim, né Cara, depois de fazer esses 11 clipes e mais o do efeito Já tão pensando em fazer umas clipes e mais como é que tá agora Se vieram galãs quase, né, cara O cara virou ator agora, gostei de teatro Tinha uma banda que chamava Galãs da Menopausa, né, nas antigas Aí, Moica, Galãs da Andropausa? Não é fácil segurar a galera aí Mas seguinte, na real, na real a história é justamente essa, assim, né A gente tentar produzir o maior número de sons possíveis, né Pra tá sempre batendo o ponto Inclusive aqui, né, no radar, sempre de portas abertas pra tudo Mas sempre, sempre rola aí, velho Tipo, sem esquecer o palco, né, cara Muito importante tá tocando, sempre fazendo vários shows Agenda toda aquela lá no site, aquela função toda Agenda no site, né, já passou antes aí Mas não custa relembrar Acousticosvalvulados.com.br Vai lá, abre o site agora, abre direto no clipe do efeito Legal pras pessoas darem, né, mais uma curtida, né Fora o programa de hoje, né Mas vão lá E lá tem os links pra tudo, né Tipo, pras redes sociais Pra loja, pra download de canções Enfim, né Tá bem divertido lá Bom, e ajudar o pessoal a pagar as continhas, né Vai lá e baixa a música também Se não, a gente regressa ao rock mendigo E a gente tá batalhando pelo rock mendigo ostentação, né Tipo assim, ó Chegamos numa esquina Chegamos numa esquina bombada aí, cheia de Né, e tamo aí Fazendo a nossa micagem e jeguice Olha aí, ó Olha a moeda Oi, a moeda grande é de um real, né Viu, velho Antes era de dez centavos, né Olha aí, olha aí Bom, já que já rolou o dinheiro Que é o suficiente pra galera tocar Um pila Então a gente foi pro chapéu Então rola mais um som Mas foi um pila da banda, né Mas enfim Mais um som aqui? Cara, isso aí Provavelmente é um momento Que vai entrar pros anais da história Do programa Radar aqui Eu, por exemplo, não tenho nem coragem De ficar no palco nesse momento Porque quem vai tomar as redes da situação Meu amigo de fé, meu irmão camarada Senhoras e senhores Mesmo no início do tempo Que está subindo Do dia chegaria à terra O machete do rock Cá está ele Alexandre Moaica Você faz a coisa certa Quando não para pra pensar E o bicho que vai ter Você faz o que tem que ser feito Quando não tem nem saber Se alguém vai te ver Se alguém vai te ver Não te prender Sai do sério E não tem nem saber Sai do sério E não tem nem saber Você diz as palavras certas Você diz as palavras certas Quando brigas sem razão Sem desligação Sem medo te dará a confusão Sai do sério E não tem nem saber Sai do sério E não tem nem saber Fala sobre todas as pessoas Que te faz ouvir Fala sobre dramas e defeitos Que eu já sei Fala sobre todas as pessoas Fala sobre todas as pessoas Fala sobre todas as pessoas E não tem nem saber Sai do sério Sai do sério E não tem nem saber Sai do sério 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 E não tem nem saber 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 Sai do sério Valeu Acústicos Invalvulados para fechar esse programa que saiu do sério com Acústicos Invalvulados, a música que fechou a série de lançamentos de clipes. Lembrando que os guris fizeram 11 clipes para 11 faixas do disco Grande Presença. E esse último clipe fecha com uma participação especial, com uma versão especial para a música vulnerável e inflamável. Confere a participação de Carlinhos Carneiro e o Radar volta na sua próxima edição. Tchau, tchau!